Quais sites de busca que hoje eu posso contar na área da saúde? O Cochrane Library, onde eu já encontro as minhas diversas revisões sistemáticas e práticas clínicas sistematizadas na área da saúde. O Medline, que é o nosso favorito, o Lilux, que vai concentrar a literatura latino-americana. O Cielo, que também vai concentrar bastante literatura, principalmente da nossa região. O Embase, o Sinal, que vai trazer mais literatura ligada à enfermagem, à psicologia. O Pedro, que vai sistematizar e já analisar criticamente a literatura, principalmente de fisioterapia. O Oteseeker, que é a mesma base relacionada ao Pedro, só que da terapia ocupacional. E o Rucuton Evidence, que também vai trazer uma análise baseada em evidência. Então, focando na criança com síndrome de Down, vamos fazer uma busca relacionada, então, a Down Syndrome, que é síndrome de Down, and children, e crianças, and intervention, e intervenções, ou fisioterapia, or physical therapy, e termos associados. E aí E aí E aí E aí E aí